Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vim aqui trazer para vocês formas de baratearem o seguro da sua motocicleta. Nós da BNP Seguros, aqui na camisa, nós trabalhamos com mais de 20 seguradoras e dentro disso sabemos hoje quais são as formas de ter um seguro mais barato da sua moto. Quais são as dicas que nós damos? Primeiro de tudo, tenha sempre garagem na residência ou no trabalho, isso vai baratear o teu seguro. Segunda questão, um histórico bom para as seguradoras. Se você é novo, você sai do zero, tem um seguro mais caro, bem mais caro do que tem quem tem uma renovação, quem tem um histórico maior com outros veículos. Então nós pegamos esse padrão já em todas as seguradoras que nós calculamos, que nós temos clientes e com isso as seguradoras nos passam que quem tem um histórico maior tem seguro mais barato, sim. Outra situação pessoal, marcas nacionais ou até mesmo marcas importadas mas que tenham uma montagem, uma linha de montagem no Brasil, um exemplo, a Harley, nós estamos vendo aí muitas que chegam no Brasil com o chassi de veículo nacional mesmo. Essas motos tem seguro mais barato do que motos importadas. Outra questão muito importante, restrições no nome. Se você não tem uma restrição no seu nome como alguma conta, alguma situação de serada, SPC, alguma coisa assim, o seu seguro fica mais barato. E a última e mais importante, pessoal, corretor de seguros. Não importa se é com a BNP ou com outra empresa. A BNP eu tenho certeza que você vai conseguir o melhor preço. Mas a corretora de seguros, o corretor de seguros, como trabalha com uma ampla quantidade de seguradoras e tem uma carteira grande de clientes, é um exemplo da BNP, nós conseguimos sim brigar por preço para vocês. Um exemplo da Suhai. Nós temos preços diferenciados na Suhai seguradora porque nós somos uma das corretoras que mais vende seguro Suhai. Então eu tenho certeza que você vai conseguir fechar um bom negócio com a BNP. Busque sempre boas corretoras, corretoras grandes e outra situação também para baixar o valor do seguro, seja da sua moto, do seu carro. Tenha baixo índice de sinistro. Quanto menos sinistro você tiver, quanto menos sinistro você venha a ter, mais barato vai ficando o seu seguro. Tá, pessoal? Essas são algumas dicas que eu dou. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Um abraço. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.